Vem cá, por favor. Dominga, por que você não sabe? Eu não quero saber. Você não consertou essa haste? Eu tava frouxo, Fernandinho. Não, você não sabe o que eu vou ser. A gente colocou um sapo. Um sapo dentro da barraca dos meninos. Ah, mas eu tô me escangalhando de rir. Peraí, quer dizer que em vez de cuidar do nosso lar, da nossa barraca, você fica assim fazendo essas brincadeirinhas de adolescente, é isso? Não, eu tô vendo, depois você quer casar comigo. Tô vendo que marido você vai ser pra mim, né? Nossa, o Domingos deixa de ser implicante. Eu resolvo isso no segundo, eu vou lá. É, então resolve logo, que tá frouxa, racha. Vamo embora, meu filho, vamo embora. Vamo lá, mas que chico. Só com você, entendeu? Adolescente. Ai, Fernandinho, depois dá uma zoada nas meninas. Vamos lá jogar uma bola. Jogar bola? Uns três? Não, a gente pode chamar o Beto ou o Bernardo. Sei lá, dá pra jogar dois contra dois. E de repente alguma garota também joga, sei lá, Valentino. Ah, mas gente, eu sou péssimo jogando bola. Relaxa, cara. Pior do que o Alê, você não é, te garanto. E o Luca? O Luca não quer jogar, não é? Não, o Luca, cara, ele tá descansando na barraca. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora. Só tem o Luca aqui. Ai, desculpa, Flora, mas vai ter que ser ele mesmo. Ai, gente, a gente vai zoar o meu namoradinho. O Valentino, ele zoa, gente, bonito, cara. Não tem jeito de esconder. É, lógico, vamo embora. Tá, tá, vamo embora. A gente podia começar com o gosto roxo, né? Foi pra ideia. E a cor do batom? Que batom a gente coloca? Não, não, batom não, porque ele pode sentir o gosto. A gente bota por fora, assim, tipo, nega, magenta. Ai, a gente podia fazer uma pintinha, tipo, Mary Morrow, né? É, a gente não tinha um gatinho, vai ficar uma gata. Gente, gente, eu, eu, eu preciso do Luca. Depois a gente se fala, tá? Ok. Vamos, 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 vamos. Ai, campamento é legal, mas dá um trabalhinho que eu vou te... Ah, não. Eu não acredito que o Fernandinho não consertou isso aqui. Ô, Fernandinho! Caramba, eu vou ter que fazer isso sozinha. Ó, peraí, isso aqui vem daqui. Eu acho que é por aqui, ó. Arma aqui. Dá uma batida. Fernandinho! Bom, já que o casalzinho não vem, vambora. Fernandinho, Fernandinho, peraí, peraí, peraí. Ué, você veio? Vim. Claro, eu quero saber o que tá rolando nesse parque. E o Victor não veio, não? Não, ele não quis, ele ficou lá consertando a barraca. Ah, e ele tá conseguindo consertar? Tá tentando. Ah, entendi. Então, vambora antes que escureça? Vamos, vamos. Primeira dama. Obrigada. Ai, gente, a Rita tá demorando muito. Galera, galera, será que o pneu do Jack furou? Que furou foi a sua cabeça, ô, cabeça furada. Eu não aguento mais esse lugar, esse lugar é horrível. Aqui não entende. Ih, fede! Por que será, né, Juju? Por quê? Por que será? Porque tem uma fossa, céu aberto lá fora, galera. A gente tá aqui, correndo um sério risco de pegar até uma doença, sabe? Blá, blá, blá. O que você tá fazendo aí, Juta Peg? Eu tô escrevendo todos os nomes que já pintaram pro nosso carrinho. Porque, assim, esse carro enguiça, porque ele não sabe o nome dele, sabia? Ele não se encontrou ainda, e na hora que ele se encontrar, ele vai parar de enguiçar. Então, eu vou fazer um sorteio e vou decidir definitivamente qual é o nome desse carro. Entendeu? Ah, tá. O carro tá sofrendo crise de identidade. É, claro. Com certeza. Tá, tá. Mas, Juta Peg, você colocou todos os nomes aí? Aqui tem bate-pino, podrão, micro-móvel, Jurassic Car, roller... Tá faltando algum? Torradeira. Berinjela também. Torradeira e berinjela. Tá, tá. Olha aqui, galera. Mas vai ter nem cheiro, nem vela, viu? Tá, tá bom, galera. Tá bom. Enfim, o nome que sair no papelzinho vai ser o nome do carrinho. Tá achando? Concorda? Concordo. Você, Juta. Ai, gente, olha, eu não sei. Não, tá? A Rita não tá aqui. Mas isso aqui é sorteio, isso aqui não é votação. E mesmo que fosse votação, já são quatro contra um. Tá, mas eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos decidir logo o nome desse carro. Porque assim ele se encontra na vida e para de enguiçar, né? Porque ele vai acabar com essa crise de identidade. Tá. Então só assim eu puder tirar o papel. Tá bom, tá bom. Vai, tira o papel. Dá o papelzinho pra ela. Mais um só, hein? Vai tirar dois. E aí, me coloca o nome do carro. A gente ainda não passou por nenhuma caminhonete, Arlega. E o pior é que essa estrada é deserta. A gente não tem nem pra quem perguntar nada. Pô, mas aí vai ver que eles já chegaram em Serra da Pedra, Antônio. Sei não, Arlega. Não sei não. Eu tô com um pressentimento ruim. Ai, que pressentimento? Sei lá. Um sentimento horrível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que aconteceu alguma coisa com a minha filha? Antônio, não aconteceu nada. Por que que parou? Chegamos. Ué, a estrada acabou? Acabou pra vocês. Desce do carro. Chegamos.